Olá e que seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos e volta em Pyro 5 aqui no canal do Waka Mais, pra ter vocês comigo. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui, nós estamos jogando com Al Capone, Mr. Al Capone. E agora nós acabamos de receber um request aqui do nosso amigo Regan, sei lá, eu não lembro o nome dele, pra ser muito sincero. Ele tá querendo me pagar dinheiros, tá, por semana, pra que eu proteja ele. Obviamente, eu não vou fazer isso, até porque eu pretendo atacar ele. Então, sorry, mas não vai rolar, tá bom? Então, deixa eu pausar aqui. E galera, eu tava dando uma olhada, tá, tem algumas missões que eu acho que a gente consegue correr atrás, por exemplo, ir falar com o Rex aqui dentro do iBoozer, tá, é uma das coisas que nós podemos fazer. Eu tenho uma grana aqui, mas eu pretendo juntar mais uma grana, tá, pra que a gente consiga comprar esses grandes departamentos, essas grandes lojas aqui, esses grandes lugares aqui, tá. Então, eu ainda não vou gastar essa grana. Mas uma das coisas que daria pra fazer é vir no Black Market e nós vamos tentar vender nossas coisas, tá. Eu tenho muita coisa aqui pra vender, eu posso vender isso. Vou vender. Essa Machine Gun, posso vender. Essa Shotgun, posso vender. E o restante eu acho que eu quero manter, certo? Eu tenho essa metralhadora também. Poderia vender ela. Deixa ela aí. Se a gente arrumar alguém novo, né, a gente pode entregar pra ela. Essa Shotgun de curta distância. Como é que eu gosto dela? Deixa assim. Handgun de curta distância. Handgun, handgun e handgun. Perfeito. Essa Shotgun e essa arma aqui, um pouquinho melhor, essa pistola, né. Esse revólver, melhor dizendo, perdão. Eu acho que eles podem ser úteis ainda se a gente conseguir contratar mais um capanga, tá. Isso pode acontecer aqui do jeito que a gente tá indo. Isso aqui, eu não quero vender nada. Essas coisas aqui, vamos ver, galera. Se tem alguma coisa que vale a pena vender. Eu não acho que tenha nada exatamente aqui que vale a pena vender. É muito barato essas coisas. Essas coisas também eu não quero vender. E as balas, eu também não quero vender. Eu acho que é isso, tá. Então, basicamente, nós temos 11.500 aqui mesmo, brincando no black market. Ok. Você tá com o melhor coisa possível? E esse cara aqui, ele tá com o quê? Você tá usando isso aqui, isso que dá iniciativa, defesa e bônus e 15% de max health. Eu não vejo isso aqui com melhor do que defesa, exatamente. Né, galera? Isso aqui é melhor do que defesa? O valor é de 1.500, pelo menos, né. O valor é alto. Mas o que é melhor do que ter 10 de proteção? Não me parece, né? Mas tudo bem, deixa ele aí. Você tá com iniciativa e movimento? Beleza, deixa o Sena Maria, porque é maravilhoso ter isso nela. E esse cara aqui, ele tá com um negócio que dá zero de proteção. Vamos trocar ele. Tá, e vamos vestir esse negócio aqui que dá 10. Já que eu tenho alguns aqui disponíveis. Vamos trocar. Pega lá. Beleza, então ganhou uma proteçãozinha aí. Maravilhoso. Perfeito, galera. Com os nossos personagens modificados, né? Arrumados. Agora nós vamos nos encontrar com o nosso amigo ali pra cumprir a missão, certo? Eu quero entrar ali. Vamos pausar. Deixa nossos amigos entrarem. No último episódio nós estávamos conversando com ladrões, né? Ainda tem alguns ladrões ainda pra gente conversar, bater um papo. Pedir pra eles gentilmente saírem da Little Italy, tá? Gentilmente. Ah, fala sério. Onde? 25% de chance de ganhar. Pera que eu quero descobrir onde. Não, não, não. Isso não é permitido. Onde esses caras estão me atacando? E por que que eles estão me atacando, né? Principalmente por que que eles estão me atacando. Era o Alley Cats que estavam me atacando? Confesso que eu deveria ter reparado. Não consigo ver, galera. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Galera, eu confesso que eu não vi um lugar que eles estivessem me atacando, tá? Talvez seja alguma briga do lado de fora, entre facções, e que daí meus guardas acabaram se envolvendo. Isso pode ter acontecido. Por exemplo, aqui, ó. Parece que aqui tá rolando alguma briga. Se tiver, pode ser que meus guardas acabaram se envolvendo, de alguma forma, né? Mas, whatever, whatever. Sei lá, se a gente perder um lugar, a gente retoma. Vamos conversar com o nosso amigo. Vamos conversar com o nosso amigo aqui. Vamos lá, ok? Conversar com ele. E aí, o Rex, tudo bem? Os policiais sempre estão dando uma cheirada. Sempre estão me farejando. E meu... Brilverge out. Sei lá, que é o Brilverge. Ah, mas você... Você é uma pessoa cega, né? Não é legal, etc, etc. Tá falando com o escuro, Rex? God damn it. Não venha sneak, né? Não venha sorrateiro dessa forma. No caso de você esquecer, eu posso ver. Não é meu problema. Você tem meu dinheiro ou não tem? Por que você está sem fé? A última vez que eu chequei os meus parceiros da Brilverge... Sei lá, ele falou desse jeito, pelo menos. Come up with that on myself. Não entendi. Eu estou pensando em fazer alguns posters. E colocar ao redor da cidade. Talvez... Não assistiu o galzão, realmente apareceu e tal. Não sei o que. Myler, please. Meu dinheiro. Ok. Por acreditar fortemente em mim, eu estou aqui... Estou aqui para o que você me deu e muito mais. Ok. Quanto você vai me dar, será? Ele vai me dar dinheiro? Não me deu dinheiro. Ele deu dinheiro. Deu 4 mil. Boa. Boa, boa, boa. Beleza. Tranquilo, então. Beleza. Me pagou, né? Nosso cara do CMA está ali ainda para a gente conversar. E eu queria muito... Estranger, Estranger, Estranger. Sei lá. Está aqui, né? Eu poderia vir atacar. Estou pensando em realmente atacar os Alleycats. Tá? Eu acho que a gente tem o poderio suficiente para atacar esses caras. Eu realmente acho. Vamos ver se tem alguma coisa interessante no Black Market. Tem algumas shotguns. Granadas. Será que tem? Escaping Killer. Não necessariamente eu quero. Algumas nuvens de boxe. Coisas aqui. Não. Nada disso que dá knockout ao oponente. Não. Estou pensando seriamente em atacar os Alleycats. Vai funcionar? Não tenho a mínima ideia. Mas seria uma grande adição. Até porque eles estão em guerra. Vamos até olhar isso, galera. Eu realmente acho, tá? Que os Alleycats, eles estão em guerra. Ó. Eles são inimigos do Northside. Esse cara aqui é inimigo dessa menina aqui. Esqueci o nome dela. Da Maggie. Tá? Então os Alleycats estão em guerra com a Maggie. Interessante. Eu sou neutro, né? Ok. E esses caras aqui são amigos dele. Perfeito. Esse cara aqui é neutro com todo mundo. E ela está em guerra com... Comigo? What? 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 Tá bom. Vamos lá. Não queria, galera. Tá? Mas já que ela está em guerra comigo, eu acabei de descobrir isso. Vamos bater na porta dos caras aqui. Tem dois guardas, eu tenho quatro defendendo. Tenho 36% de chance de ganhar. Vamos defender, então. Ela errou o ataque. Filha da mãe. Ok. Capone. Você não ficou na melhor posição possível. Vamos pra cá. Vamos derrubar esse guarda aqui. Derrubar esse guarda. Beleza. Miller. Vem pra cá também. O que eu vou fazer com você, Miller? Não preciso derrubar esse cara. Vai 65% só. É, vem pra cá, vai. Vou sacrificar um pouquinho de dano com você aqui. Vamos. Tá mandando. Taca o cara. Não consegue, né, Moisés? Vai. Obrigado. Ok. Sua vez já? Não, sai daqui. Filho da mãe. Olha o dano que ela deu no Rodrigues. Uau. O Miller está preocupado. Tô tranquilo, meu querido. Maria tá bem melhor que você. 80% de dano aqui. Vem pra cá. Vamos acertar esse cara. Conversar com ele. Depois eu curo ela com o negócio do Alcapone. Beleza. Sua vez. O guardinho aqui também. Cara, você não anda nada, né? O cara ali vai ter total visão de você. Se você vier pra cá. Ah. Então policial. Uau. Aquilo ali são policiais. Uau, 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 uau. Isso não é bom. Tem um monte de policial ali. Talvez eu não tenha feito a melhor escolha do universo aqui. Tchau. Beleza. Vamos. Tranquilo. Pega esse cara aí. Não. Aquilo ali é meu. O Regen's Colt. Não. O Regen's Colt não é meu. Não. Ô, filho da mãe. Vai atirar no sua avó. Tá doido? Tá zoando? Boa. Boa, Regen's. Regen's. Fica. Dá pra parar de me atirar, por favor? Qual o problema aí? Ataca esse cara aí. Ele que... Que não tá fazendo nada. O que mais tá vivo? O oficial. Tá mal aqui, né? Tá. Não. Na verdade, eu quero que você cure a Maria. Eu quero que você venha pra cá e cure a Maria. É isso que eu quero que você faça. Alfonso. Cura a Maria aí. Você não se curou não, né? Não. Me curou a Maria. Ok. Menos mal. Você venha pra cá. Na verdade, você... Bom, venha pra cá mesmo pra você abrir posição pra esse cara aqui se esconder. Eu acho que é a melhor ideia. Beleza. Ah, troca de arma. Aquilo lá você não vai acertar ninguém nunca. Boa. Derrubei aquele cara ali. E agora é a vez da Maria. A Maria, ela pode, inclusive, se esconder aqui. Aqui eu tenho 71% de chance, né? Pra cá, a Maria. Deve ser aqui também, né? Deu muito bem ser aqui. Mas vem pra cá, porque... Tem um inútil do outro cara ali. Escondeu atrás de um corpo. Boa. Ah, não. É o cara do lado, só. Beleza. Muito sucesso. Sua hora. Sua vez. Let's go, baby. Quem que é esse cara que você vai atacar? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Para dos policiais. Dá pra dar um tempo aí, meu amigo? O cara acertou o Alfonso, pô. Tá zoando. Tá zoando. Cara bom de tiro. Tá bom. Alfonso. Sua vez. Até onde eu consigo vir com você, hein? Preciso de um coverzinho, né, Alfonso? O negócio tá feio aqui. Tá um pouquinho fora, né? Que pena. Quase dá. Mas vem pra cá. Esconde ali. Para de levar dano. Pronto. Sua vez. Rugmiller. Você consegue ver o cara? 5% de chance de acerto. Praticamente impossível. Overwatch muito curto. Tá bom, vai. 5% é... É alguma coisa. Tenta acertar o cara lá. De novo? Pode ser. Ok. Esperado. Overwatch, apesar de ser longo, não é bom o suficiente. Maria. Tá. Você também vai ter que correr pra algum lugar. Aqui é só meio cover. Eu fico meio... Insabiado. Corra pro outro lado, né? Pronto. Aí no próximo round você faz alguma coisa. Beleza. Meu amigo Rug. 32% de chance. Beleza. 32% é o suficiente pra uma metralhadora. Estou feliz. Testei um hitzinho. De boa. Preciso de cobertura, né? Jota feia, né? Só vai, Higgins. Derruba o cara. Não, o outro. O que é isso? Ah! Vai morrer. Uh! Não, já era. Whatever. Talvez o meu amigo Alfonso. Qual a porcentagem de acerto que eu tenho? 71 e 66. Ok. Se eu vier pra cá, e eu acho que tudo bem pra Alfonso se vier pra cá, ele vai ter um porcentagem um pouquinho melhor. 81 e 71. Vou acertar o de 81 pra eliminar ele de uma vez. Ok. Eu não sei por que exatamente ela perdeu moral, mas ela perdeu moral. Não sei se vocês repararam. Primeira vez do Rug Miller. Rug Miller vai fazer nada. Fica de Overwatch aí. Vez da Maria. Só vai. Cubado com sucesso. Peguei alguns equipamentos aqui. Pode ser inúteis. Mas ok. Ok. Vamos atacar os caras. Foi o melhor início de ataque do universo, né galera? Perdi muito dano. Tomei muito dano aqui no início. O que não é exatamente interessante. Ahn... Tá. Isso aqui vai ser impossível defender, né? Isso aqui vai ser impossível defender. Isso aqui vai ser impossível defender. Muito difícil. Só vem pra cá. E vai habilitar o Overwatch pra cá. Esse cara aqui já era. Ah, não. Sem chance. Não sei nem por que que eu estou lutando isso aqui. Boa. Boa, boa, boa. Ó o filho da mãe. Tomou um tiro. Não adiantou. Esse guarda aqui tá em maus lençóis. Vem pra cá. Toma cobertura aí. Se consegue acertar alguém. Zero e zero. Yey. Overwatch. Esse cara aqui tá morto. Não tem muito que ele possa fazer, não. Todo mundo de pistola ali. Atira à distância. Talvez, né? Se você vier pra cá, você vai ter 45% de chance. A coisa tá bem feia pra você. Serialmente, eu não sei o que fazer, não. Ah, esse cara aqui já era. Ah, você ainda errou ainda. Esse cara aqui já era também. É, galera. Foi bom enquanto durou, né? Yes. O cara jogou uma coisa. Tá louco. Eu queria saber qual estabelecimento que é esse aqui. Só gostaria de saber. Corre pra cá, vai. Esconde aí. Ah. Legal. Sem chance, né, galera? Totalmente sem chance. Vamos de novo. A gente não vai... fugir sem lutar. Yes. O cara mais vezes do universo aqui, né? Errou. Ah, acertou. Ok. Beleza. Perdi um lugar. Eu não sei exatamente que lugar aquele, mas tudo bem. E agora a gente vai atacar... A casa da nossa... Pera aí. What? O lugar é esse? The place. Ok. Ah, a gente retoma isso aí. Vamos pegar isso aqui. E vamos atacar... Pera aí. What? Ah, não. Tá certo. Vamos atacar ela aqui. Vamos atacar a nossa amiga. Dos Alley Cats. Vai dar certo? Não sei. Arriscado pra caramba. Pra caramba. Mas... Pera. What? Ah, tá bom. Eles estão todos aqui, né? Wow. E eu basicamente não tenho proteção. Muito interessante isso aqui, hein? Ela tá de cá. Wow, galera. Isso aqui é complicadíssimo. Tipo, foi uma das piores posições do universo aqui. Que que você... Por que que... What? Como assim, sem target disponível? Você não... What? What? Por que que eu não posso usar o Rain of Fire? Eu preciso de Rain of Fire. Tá, vamos lá. Deixa o Alfonso ir na frente. Rain of Fire, nessa direção. É isso. Vem a Mebill. Wow. Tá. Vez do Hugmiller. E aqui... Tá um problema, né? Começa o problema. Hugmiller aqui, ele não tem visão lá. Tudo bem. Eu tô achando que eu vou fazer um overwatch pra ali, mas eu não gostaria de dar chance dela me acertar. Vem pra cá, Hug. Troca de arma. Faz overwatch nessa direção aqui também. Isso aqui tá bem ruim, pra ser muito sincero. Beleza. Tomou o overwatch automático da Maria Rodriguez. Inclusive, deve acertar muito bem ela ali. Diminui muito a chance de eu vier pra cá. Diminui né, um pouco. Cara, a Maria tá bem... No ponto. Que eu não gostaria. Vou esconder bem com ela aqui. Deixar ela bem atrás. Aquele cara ali você derruba automático, né? É um cara fraco. Derruba esse cara aqui, Maria. Vai, não erra. Dá pra derrubar. O Green of Fire não tá fazendo efeito nenhum. Ah, você errou, Hug. Boa. Curou o outro. Fala sério. Tá, sua vez, meu querido. Sua vez. Vamos pra cá também. Muito ruim. Essa posição que a gente ficou. A Mabel Rayleigh ali tem todo o espaço possível pra atacar o Alka-Point. Um bem ruim mesmo. Acerta isso aí, vai. Mas era pra matar. Era pra matar. Não sei por que eles estão levando tão pouco dano assim. Tomou dano, beleza. Tomou o Surpresa. O cara andou ali. Infinito, né? Passeou ali na minha frente. Encostou lá no Alka-Point agora. E do Servone, beleza. E... Oh! Olha lá. Ainda acertou o dano. Filho da mãe. O cara tem muita coisa aqui. A gente tá muito ferrado. Agora é hora do Alfonso. Alfonso, vamos lá. Não tinha a mínima ideia do que nós vamos fazer não, Alfonso. Esse lugar aqui que a gente começou é muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas eu devesse até correr pra cá. Pra esconder. Alfonso, nós vamos fazer o seguinte, cara. Você vai esconder da Hiller ali. Alfonso. Alfonso. Esse tá morto. Esse tá morto. Esses dois aqui provavelmente morrem também. Bota esse cara, vai. Um cara atirando a menos é bom. Na minha opinião. Ai. É. Ok. Deep Ones. Ok. Tudo bem. Tudo bem o Alfonso tomar os primeiros tiros. Não tem problema nenhum. Tá. Na verdade, eu até tinha pensado nisso. Pra cá. Tranquilo. Eu quero... Eu dei o ataque em área. Eu não tenho? Sério? What? Ah, tá aqui. Mata esse dois. O que? Maria Rodrigues. Você vai sempre ficar encarregada de atacar esses caras aqui embaixo. Alguém que você tem uma visão um pouco melhor? Não. Seria interessante você acertar esse cara. Era interessante acertar, mano. Era muito interessante acertar. Errar, tipo, foi muito ruim. Agora esse cara escondeu. E aí. Você fica de overwatch nessa direção. Eu acho. Pronto. Boa. Tá bom. No Alfonso. Tá de boa por enquanto. E no Cervone. Ah. Pra mim, a pior situação é ficar na linha de frente dela. Aqui, ó. Da Healer. Porque a Healer, ela dá muito dano. Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Acho que eu aguento um round ainda. Esse cara aqui morreria? Morreria. Talvez. Ele quase morreu. Tá bom. Au. Qualquer coisa eu me curo ali. Os meus kits e tudo mais. Ah. Sua vez, né? Consigo derrubar esse cara. 60%. 75%. Eu meio que quero derrubar esse cara aqui. Ah. Deus do céu. Eu não posso ficar errando. Tá bem ruim o fato de eu ficar errando. Vai. Atira no Guido. Pronto. Um a menos. Au. Sua vez, meu querido. Você consegue derrubar esse cara? Consegue. Então derruba. É um cara dando dano a menos. Deleza. O cara foi escurar quem? Nossa, foi curar. Bola. Gostei. Ótimo que você esteja aí. O Alfonso tá bem não, né? Vou ter que gastar um round de cura agora nele. Deixei ele se curar. Boa. E agora nós podemos atirar ainda. Eu prefiro atirar nesse aqui, eu acho. Boa. Maravilhoso. Vezela. Tentou me acertar. Errou. Ótimo. Rugmiller. Os caras aqui estão deitados, né, Rug? Então só tem aquele cara ali do fundo. E a Maria é primeiro. Quer saber? Você vai vir pra cá, Rug. Vai vir pra cá. E agora derruba esse cara aí. Pronto. Ok, ok, ok. Boa. Vez da Maria. Maria, eu quero que ela venha pra cá. Quanto, qual a chance de acerto dela se ela vem pra cá? Aquele cara ali em cima. 63 só. WTF. 58. O cara ali é o cara com mais cobertura do universo, né? Tá, aqui é 93. Então vem pra cá, Maria. Vamos derrubar aquele cara lá. Eu acho que com o hit ele morre. Daí eu despreocupo desse flanco aqui. Boa. Pelo menos não errou agora. Vez o nosso amigo aqui. Pode ir pra cá primeiro. Vamos começar a andar nessa direção. O Overwatch não chega lá. Vou tentar acertar, meu. Errou os trens. Beleza. 50% é praticamente nada. Vez do meu querido Alfonso. Alfonso, venha pra cá. Hora da gente bater, né? Uma conversa com a nossa amiga Amabel Rilley ali. Quero fazer ela correr, basicamente. Por isso que eu vim pra cá. Ok. Não! Filha da mãe! Como você pode? Como você pode? Vamos usar o kit médico aqui. Não deixou o cara morrer não. Tá doido? Tá zoando? Boa ma... Uou! Holy cow! Que que é isso? Uau! Vocês viram isso? Você conseguiu. Beleza. Se curou mais. E daí, quem que você tem pra atirar? Atira aí, vai. Sei lá. Executa os caras aí. Alfonso. Venha pra cá. Bateu um papo com ela. Desculpa. Desculpa, Rilley. Mas... Seus dias de gangster estão contados. Quem mandou você mandar assaltar o meu lugar. Tá bom? Não foi legal dessa parte. Peguei uma faquinha. Legal. Legal, legal. Só isso de equipamento? Ah não. Peguei um rifle muito foda aqui também. Beleza. Vamos pegar todos os loots. Transformar aqui em... Sai da frente. Vamos pegar isso aqui. Eu quero transformar isso aqui exatamente em Brewery. Eu acho. 1-P15. É em Brewery, né galera? Brewery. Ok. Vai ser New on Brewery. Brewery. Pronto. Yes! Sorry, Mabel Healy. Mas é isso. Já era. Quem comanda aqui sou eu. Quem mandou você pegar o meu lugar ali, né? Foi legal da sua parte. Então... GG. Galera, eu vou encerrar. Muita coisa já aconteceu aqui nesse episódio, né? Por um segundo eu pensei que a gente ia perder esse combate. Mas deu certo. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.